Dizem por aí que o vinho faz bem para a saúde, atuando no coração, na diabetes, no emagrecimento e rejuvenescimento. Mas será isso mesmo? Hoje vamos falar um pouco sobre o vinho. Olá, pessoal! A nossa curiosidade de hoje é sobre o vinho. E nossa primeira pergunta. Qual o tipo de vinho que faz bem para a saúde? O tinto ou o branco? Bem, sabemos que o vinho branco é feito através da fermentação da uva sem a casca, enquanto que o vinho tinto é feito através da uva inteira. E é na casca da uva que encontramos as substâncias benéficas para a saúde, como o resveratrol. Logo, vamos falar sobre o vinho tinto. Segunda pergunta. O suco de uva é tão benéfico quanto o vinho? Infelizmente, o suco de uva apresenta a menor concentração das substâncias benéficas, como o resveratrol. Pois não há ocorrência de fermentação na produção do suco de uva. E é justamente esse processo que aumenta a concentração de resveratrol. Agora, eis a nossa curiosidade. O vinho faz bem à saúde? Estudos indicam que sim, mas a maioria deles são apenas hipóteses. Para nós entendermos melhor, vamos falar um pouco sobre o resveratrol. Essa molécula é encontrada nas uvas, amoras, mirtilos, que são os blueberries, amendoins, entre outros. Ele é um composto polifenólico com dois anéis aromáticos. É uma substância de defesa das plantas, que é liberada em resposta a situações de estresse e possui ações anti-inflamatória e antioxidante. O resveratrol começou a ser pesquisado em doenças relacionadas ao envelhecimento, pois há hipóteses que ele atue produzindo sirtuínas, substâncias hipoteticamente responsáveis pelo rejuvenescimento. Nessa linha de pesquisa, estudou-se a ação dele no combate a uma série de doenças, como Alzheimer, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, obesidade, esteatose hepática, doenças oculares, doença renal crônica, insuficiência cardíaca e também osteoporose. Meu Deus do céu, essa molécula parece ser mágica! Apesar dos estudos terem sido muito promissores, devido aos excelentes resultados obtidos a partir da ação do resveratrol em animais e células, infelizmente o efeito desse composto em humanos é, na melhor das hipóteses, muito pequeno. Por isso, há outras linhas de estudo, tentando descobrir ações de outras substâncias, como as antocianinas. Para obter os efeitos relatados nos estudos, seria necessário consumir todos os dias mais de 10 quilos de uva, ou mais de 10 litros de suco de uva. Quem bebe 10 litros de suco de uva em um dia? Ou 2 ou 3 litros de vinho tinto. 2 ou 3 litros de vinho tinto? Ah, descobri por que meu tio vive tanto! Brincadeiras à parte, lembrem-se que o vinho possui um alto teor alcoólico e deve ser consumido com moderação. E ao analisar a uva, é claro que ela possui uma diversa gama de compostos benéficos para a saúde. Mas fica a dica para vocês, a população deve parar de acreditar em moléculas mágicas. Isso ainda é impossível. O segredo, na verdade, é se alimentar saudavelmente, fazer exercícios regularmente, além de dormir bem e controlar a ansiedade e o estresse em nossas vidas. E aí, pessoal, curtiram o nosso vídeo sobre o vinho? Estamos esperando os seus comentários e os seus likes. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube para assistir novas curiosidades. Essa curiosidade foi sugestão de um dos nossos seguidores. Então, se você tem alguma ideia de sugestão de tema, mande para a gente! E um grande abraço, pessoal! As uvas, as amoras, mirtilos, blueberries... Oi, filha! Tudo bem? A gente agora está gravando. Volta lá para a sua caminha. Depois a gente brinca, tá? Esse vinho deixa a boca muito seca, hein? Blum, blum! Estou bebendo vinho para a cama. Estou bebendo mais vinho? Toda hora eu erro. Toda hora eu tenho que beber um vinho. Toda hora. Toda hora eu tenho que beber vinho. Toda hora eu estou bebendo. Não, espera lá que eu vou conseguir. Calma, tá bom? Gostou o xixi que eu estou apertando o xixi? Tchau, 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 tchau O que é isso?